Já que é passado e presente, chama o negro é tio Glego Já que minha vida eu vou vivendo, conto só fato original Essa eu vou cantar, tipo, já vibra Cada vida é uma rotina, é uma intensidade Vários gestos falam, mostra quando quer ver o seu mal Minha alma é pura para o seu realidade As lembranças da minha alma que não andam normal Cada criação que sai da minha cabeça É uma etapa da minha vida pra contar E um caminho escuro, outro lado da mesa Nessa vida louco, uma hora eu vou me cansar E eu me cansei, de passar vontade Na minha época era poucas coisas, poucas que realmente interessa Se vier a minha mãe acordando mais que cedo Mas era tarde pro meu pai que tava voltando das festas Já vendo sofrimento, do preto que minha família caga Tive meus dias assim, claro de sofrimento Quanto preto cê pegar na festa Vida louca, pobre no veneno Segue seus caminhos, seus passos Meu menino, cê é filho de Deus Quem diria um dia o impossível se tornou possível O que que aconteceu? Essa é a história de um menino Que sempre bolou um plano pra ver a vida mudar Esse é meu destino, moleque Vai na luta, ele se quer me criar Forma do sistema bular Que é lembrar que na minha vida não foi fato E os criticantes tentaram te derrubar Se vira um pouco boa e coisa de palhaço Quem falou isso hoje tá querendo colar E é engraçado agora pode empalhar Intensão no nitrinho de jato particular Com a minha sola da guti do meu sabato Pedala a puma da chiqueira do Neymar Pedala a puma da chiqueira do Neymar E lembrar que na minha vida não foi fácil Não, os criticantes tentaram te derrubar Subir um pouco boa e coisa de palhaço Quem falou isso hoje tá querendo colar E é engraçado agora pode empalhar Intensão no nitrinho de jato particular Com a minha sola da guti do meu sabato Pedala a puma da chiqueira do Neymar Mas poeiria As vezes a vizinha do barraco do lado Fortalecer no ar Quando eu preciso é pegar na peça A vida é louca, pobre no veneno A vida é louca, pobre no veneno Só de presente A vida é louca, pobre no veneno É que se conversar vento 分veu